A Luciana, ela é de Manaus, diz assim, ó, vocês fazem minha segunda-feira mais feliz. Espero que em breve vocês levem os gatos, é, levam uns gatos ao programa, como o Malvino Salvador e o Janequine. Beijo no coração de vocês. Obrigado. Já porque só eu, bicho. Hoje a gente trouxe uma super gata.